Pergunte 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 Nuvem 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 Ele 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 Vestir 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 Deus 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 Também 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 Porquê 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 Cortina 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 Fogo 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 Grama 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 Pergunte 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 VESTIR DEUS DEUS TAMBÉM TAMBÉM PORQUÊ PORQUÊ CORTINA CORTINA FOGO FOGO GRAMA GRAMA CAFÉ DA MANHÃ 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 CULHER 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 FINUM FINUM ACENTO 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 CULHER CAFÉ CAFÉ PAPworkers CAFÉ 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 Mãe 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 Piscina 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 Sopa 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 Café da manhã Café da manhã Noz Noz Colher Colher Frente Frente Fino Fino Acento Acento Repetir Repetir Mãe 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 Piscina Piscina Sopa Sopa Cedo 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 Mês 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 Encontrar 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 Círculo 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 Anel 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 Esvaziar 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 Melão 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 Som 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 Transportar 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 Próximo 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 Cedo Cedo Mês 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 Encontrar 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 Círculo Círculo Anel 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 Esvaziar 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 Melão Melão Som Som Transportar Transportar Próximo Próximo Muito D Muito D Muito D Muito D Lápis 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 Bem-vinda 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 Frio 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 Mil 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 Cinzento 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 Vegetal 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 Vaca 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 Fora 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 Muito D Muito D Lápis 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 Bem-vinda Bem-vinda Frio Frio Mil 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 Cinzento 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 Joelho Joelho Vegetal Vegetal Vaca 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 Fora 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 Queimar 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 Giz 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 Casaco 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 Teroto 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 Você 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 Conhecer 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 Ódio 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 Sapato 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 Começar 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 Vapor 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 Queimar Queimar Giz Giz Casaco Teroto Teroto Você Você Conhecer Conhecer Ódio Ódio Sapato Sapato Começar Começar Vapor Vapor Fácil 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 Aluna 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 Comprar 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 Triste 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 Ombro 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 Seguro 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 Fora 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 Seguro 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 Mau Dormir 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 Fácil Fácil Aluna Aluna Comprar Comprar Triste 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 Ombro 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 Seguro 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 Fora 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 Que 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 Mal Mal Estou Dormir 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 Juntes 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 Perigoso Erros 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Sentir 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 Homem 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 Gosto 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 Mundo 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 Concedo 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 Junte-se Junte-se Perigoso 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 Erros 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 Sentir Sentir Estudo Estudo Concedo 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 Biblioteca 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 Música Musica 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 Cobertura 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 Visita 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 Casa 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 Filha 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 Obrigado 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 Velozes 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 Caminhão 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 Cuidado 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 Biblioteca Biblioteca Música Música Cobertura Cobertura Visita Visita Casa Casa Filha Filha Obrigado Obrigado Velozes Velozes Caminhão Caminhão Cuidado Cuidado Esqueço 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 Poucos 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 De volta De volta De volta De volta De volta De volta Quer 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 Poucos Presa Pressa 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 Mas Mas Estar 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 De volta Cabelo 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 Poucos Pausinho Poucos Rápido 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 Poucos, poucos, de volta, de volta, quer, quer, pressa, pressa, mas, mas, estar, estar, cavalo, cavalo, pãozinho, pãozinho, rápido, rápido, dirigir, 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 frango, 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 discar, 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 sã, 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 s Encontro ainda batida 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 dirigir dirigir frango frango discar discar chá chá sala limitar limitar encontro encontro folha 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 ainda ainda batida batida gordura 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 paz 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 novo 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 bandeira 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 alto 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 vidro 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 saia 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 frio 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 Colocar Colocar Boa 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 Gordura Paz Paz Novo Novo Bandeira Bandeira Alto Vidro Vidro Saia Friado 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 Colocar Colocar Boa 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 Trabalhos 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 Balenço 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 Gato 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 Urso 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 Lento 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 Aniversário 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 De outros De outros De outros De outros Corredor 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 Bolo 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 Carro 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 Trabalhos Trabalhos Balanço Balanço Gato Gato Urso Urso Lento Lento Aniversário 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 De outros De outros Corredor Corredor Bolo Bolo Carro Bolo Carro Carro Serviço る Serviço 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 Tomate 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 Profundo 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 Pared 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 Criança 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 O 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 Luta 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 Serviço Serviço Tomate Tomate Profundo Profundo Pared Pared Criança Criança Ou Ela Ela Estrada Estrada Portão Portão Luta Luta Seco 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 Faz 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 Refeição 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 Presente 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 Mesmo 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 Palavra 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 Fraco 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 Dar 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 Antes 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 Azul 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 Assim Seco Seco Faz Faz Refeição Refeição Presente Presente Mesmo Mesmo Palavra 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 Fraco Fraco Dar 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 Antes 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 Assim Assim Branco 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 Pássaro 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 Irmão 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 Minuto 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 Polícia 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 Uralha 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 Cabelo 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 Morrer 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 Tamanho 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 Guarda-chuva 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 Branco Branco Pássaro Pássaro Irmão Irmão Minuto Minuto Polícia Polícia Oralha Oralha Cabelo Cabelo Morrer Morrer Tamanho Tamanho Guarda-chuva Guarda-chuva Vem Vej 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 Toca 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 Pão 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 Árvora 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 Vestem 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 Arqueris Arqueris Arquiris Arquiris Ler 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 Eles 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 Falar 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 Morto 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 Vai Vai Tocar Tocar Pão Pão Árvore Árvore Vestem Vestem Arquiris 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 Ler 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 Eles Eles Falar Falar Morto 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 Olho 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 Fruta 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 Queiloroso 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 Escalar 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 Bolso 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 Comer 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 Conjunto 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 Rapidez 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 Almoço 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 Vender 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 Olho Olho Fruta Fruta Quiloroso Quiloroso Escalar Escalar Bolso Bolso Comer Comer Conjunto Conjunto Rapidez Rapidez Almoço Almoço Vender Vender Barato 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 Giz de Cera Giz de Cera Giz de Cera Giz de Cera Metabol 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 Não 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 Chapéu 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 Capéu 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 Queijo Queijo Rio 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 Pensar 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 Ponta Pé Ponta Pé Ponta Pé Ponta Pé Conhecer 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 Barato Barato Giste cera Giste cera Metrô Metrô Não Não Chapéu Chapéu Queijo Queijo Rio Rio Pensar Pensar Pontapé Pontapé Conhecer Conhecer Lua 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 Amanhã Manhã Apartamento 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 FIM FIM quieto 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 leite 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 introduzir 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 mosca 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 Faço 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 Pato 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 Lua Lua Manhã Manhã Apartamento Apartamento Asa Asa Quieto Quieto Leite Leite Introduzir Introduzir Mosca Mosca Faço Faço Pato Pato Filme 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 Estúpido 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 Ocultar 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 IC 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 Golpe 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 Sultrar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Cheio 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Bravo 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 Filme 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 Estúpido Estúpido Ocultar 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 IC 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 Golpe Golpe Soultar Sultrar 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 A Gost owe Ao longo, cheio, cheio, por aí, por aí, bravo, bravo. Excitar Supermercado 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 Desperdício 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 Banco 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 CRIM 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 QUANDO CRIM 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 Escolher 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 TIGELA 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 ESCITAR ECITAR ESCITAR SUPERMERCADO 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 Desperdício. Banco. Banco. Creme. Creme. Quando. Quando. Castanho. Castanho. Escolher. Escolher. Tigela. Tigela. Aldeia. 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 Diário. 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 Cheveiro. 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 Devo. 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 Famoso. 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 Corp. 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 Corpo. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Caminhar. 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 Trabalhos. 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 Aldeia. Aldeia. Diário. Diário. Cheveiro. Cheveiro. Devo. 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 Famoso. Famoso. Como. Como. Corpo. Corpo. Cópia de. Cópia de. Caminhar. Caminhar. Trabalhos. Trabalhos. Olvum. 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 Temporada. 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 Amarelo. Temporada. Amarelo. 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 Relógio. 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 Cheiro. 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 Leste 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 Ceia 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 Ponto 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 Usar 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 Só 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 Ovo 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 Temporada Temporada Amarelo 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 Relógio Relógio Cheiro Cheiro Leste 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 Ceia Ceia Port Temporada Emarelo Tô Porto Óleo Óleo Olavo 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 Volta 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 Azul 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 Atrás 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 Aeroport 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 Rádio 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 Até Até Descansar 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 Óle Óleo 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 Atrás Atrás Aeroporto Aeroporto Rádio Rádio A T A T Descansar Descansar Tchau Tchau Acima 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 Campo 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 Computador 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 Isto 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 Irmã 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 Bicicleta 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 Muito 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 Desculpa 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 Consertar Concertar 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 Acima Acima Campo Campo Computador Computador Isto Isto Baixo Baixo Irmã Irmã Bicicleta 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 Muito Muito Desculpa Desculpa Concertar 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 Banulho 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 Lindo 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 Tornar-se 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 Folha 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 Preencher 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 Pega 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 Página 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 Colina 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 Um Bricado Um Bricado Um Bricado Um Bricado Um Bricado Despertar Despertar Banulho Banulho Lindo Lindo Tornar-se 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 Folha Folha Preencher 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 Pega 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 Página Página Colina 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 Um Bricado Um Bricado Um Bricado Despertar 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 Banulho 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 Café Ótimo 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 Tempo 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 Porco 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 Endereço 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 Como 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 Senhora 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 Esperança 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 Vista Vista Banho Banho Café Café Ótimo Ótimo Tempo Tempo Porco Porco Endereço Endereço Comum Senhora Senhora Esperança Esperança Vista Vista Out 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 Passar 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 Câmera 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 Carne 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 Tio 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 Posso 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 Passeio 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 Pera 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 Açúcar 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 Certo 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 Alto 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 Passar 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 Câmera 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 Carne 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 Tio Tio Câmera Coat Pera. Pera. Açúcar. Açúcar. Certo. Certo. Laranja. 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 E o. E o. E o. E o. Quente. 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 Moodle 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 Peça 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 Comida 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 Compreendo 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 Desenhar 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 Festa 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 Camisa 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 Laranja Laranja Eu Eu Quente Quente Modelo Modelo Peça Peça Comida Comida Compreendo Compreendo Desenhar 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 Festa 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 Camisa Camisa Exemplo 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 Calendário 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 Menteiga 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 Importam 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 Maravilha 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 Coisa 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 Galinha 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 Filho 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 Do 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 Então 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 Exemplo Exemplo Calendário Calendário Manteiga Manteiga Importam Importam Maravilha 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 Coisa Coisa Galinha 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 Filho Filho Dom Dom Então Então Tambor 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 Prato 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 Mandar 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 A Rua A Rua A Rua A Rua Maio 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 Cama 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 Tênis 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 De De Praia De Praia De Praia De Praia Caixa Caixa, 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 bebida, bebida, bebida. Tambor, tambor, prato, prato, mandares, mandares, a rua. Maio, maio. Cama, cama, tênis, tênis. De praia, caixa, caixa, bebida, bebida. Equipe, equipe, equipe. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Ouvir. 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 Cansado. 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 Dicionário. 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 Excelente 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 Vento 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 Mão 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 De 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 Grupo 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 Equipe 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 Fazer compras Fazer compras Ouvir Ouvir Cansado 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 Dicionário Dicionário Excelente Excelente Vento 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 Mão Mão De De Grupo Grupo Todos 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 Hora 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 Recioso 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 Tipo 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 Brinquedo 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 Cozinha 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 Perna 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Velho 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 Todos Todos Hora Hora Recioso Recioso Tipo Tipo Brinquedo Brinquedo Cozinha Cozinha Surpresa 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 Perna 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 Por sorte Por sorte Velho Velho Ensinar 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 m Tegen Facto 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 Esquerda Asa 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 Bastão 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 Semana 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 Igreja 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 Vela 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 Venha 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 Idiota 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 Ensinar 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 Facto 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 Esquerda 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 Haja Haja O Po exterminio Um bastão Bruxs 1 oath Twit Bastão VELA, VENHA, 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 IDIOTA, IDIOTA Depois DE, Depois DE, Depois DE, Depois DE, COP1, COP1, COP1 Vista, 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 Vista CONSTRUMIR CONSTRUIR CONSTRUIR SAL 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 MONTANHA 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 CHANTAR 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 Cão 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 Cantar 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 Depois de Depois de Copo Copo Lista Lista Construir Construir Sal Sol Montanha 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 Chantar Chantar Grande 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 Cão 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 Cantares Cantares Cortar 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 Feliz 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 Impressão 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 Juste Fechares Fechar 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 Cibonete 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 Dança 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 Amiga 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 Feliz Impressão 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 Justo 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 Cibonete 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 amiga amiga amor 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 forma 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 grosso 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 empurrar 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 ver 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 quem 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 preto 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 bonita 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 juntos 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 quense 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 Amor. Amor. Forma. Forma. Grosso. Grosso. Empurrar. Empurrar. Ver. Ver. Quem. Quem. Preto. Preto. Bonita. Bonita. Juntos. Juntos. Rompas. 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 Osso. 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 Ar. 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 Somente. 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 Ones. 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 Mativo. 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 Conforme. 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 Mativo. 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 lidar com lidar com lidar com alguns 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 teto 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 urso urso ar ar somente 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 onze 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 muito bom com fome com fome com fome com fome pat pat lidar lidar com lidar com lidar com alguns 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 teto teto exposição 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 fazenda 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 Alta 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 Notícia 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 Pópto 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 Hoje 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 Ampla 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 Trem 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 Vai 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 Curso 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 Exposição Exposição Fazenda Fazenda Alta Alta Notícia 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 Pópto 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 Hoje Hoje Ampla Ampla Trem 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 Vai Vai Curso Curso Tia 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 Fita 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 Machucar 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 Meio 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 Maio Família 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 Olá 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 Classe 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 Estação 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 Cenário 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 Morango 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 Tia Tia Fita Fita Machucar Machucar Maio 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 Família 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 Olá Olá Classe Classe Estação Estação Cenário Cenário Morango Morango Interruptor 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 Amanhã 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 Topum 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 Vejo 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 Suco 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 Perdão 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Suéter 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 Socorro 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 Canto 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 Interruptor 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 Vejo Suco Suco Perdão Perdão O suficiente O suficiente Suete Suéter Socorro Socorro Canto Canto Conduzir 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 Senhor Sniar 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 Toc 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 Soltar Sniar 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 lançar 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 naquela 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 enviar 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 rei 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 contagem 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 Conduzir Conduzir Senhor Senhor Toque Toque Saltar Saltar Cava Cava Lançar Lançar Naquela Naquela Enviar Enviar Rei Rei Contagem Contagem País 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 Com 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 Mapa 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 Problema 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 aqui, 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 aqui. apreciar 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 em 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 qual? 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 pessoas Pessoas Tempa 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 País País Com Com Mapa Mapa Problema Problema Aqui Aqui Apreciar Apreciar Em Em Qual Qual Pessoas Pessoas Tampa Tampa Via 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 Sul 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 Areia 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Peis 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 Futebol 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 Outono 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 Estranho 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 Dia Dia Sul Sul Areia Areia Duas Vezes Duas Vezes Perder Perder Peis 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 Braço 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 Futebol Futebol Outono 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 Estranho 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 Pepele 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 papel prática 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 barco 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 primavera 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 errado erravo 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 muitos 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 sorriso 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 ônibus 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 legal 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 entre 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 papel 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 prática 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 a océria linda 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 Muitos. Sorriso. Sorriso. Ônibus. Ônibus. Legal. Legal. Entra. Entra. Darrafa. 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 Zerão. 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 Leve. 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 Ilha. 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 Centro. 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 Debaixo. 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 Agora. 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 Ovelha. 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 Do. 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 Régua. 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 Darrafa. Darrafa. Verão. Verão. Leve. Leve. Ilha. Ilha. Centro. Centro. Debaixo. 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 Agora. Agora. Ovelha. Ovelha. Do. Do. Régua. Régua Espaço 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 Molhado 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 Faca 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Telefone 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 Restaurante 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 Cruz 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 Nadar 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 Meçã 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 Mate 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 Espaço 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 Molhado 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 Telefone Restaurante Restaurante Cruz Cruz Nadar Nadar Maçã Maçã Mate Mate Escova 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 Bole 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 A A A A A A Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Lição 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 Costumeiro 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 Através 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 Dedo 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 Conversa 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 Oro 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 Escova Escova Bola 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 A A Em Linha Rita Em Linha Rita Lição 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 Costumeiro Costumeiro Através 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 Dedo 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 Conversa 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 Oro Oro Piquenique 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 Frequentemente 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 Diversão 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Noite 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 Navio 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 Perto 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 Precisar 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 Chuva 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 Piquenique Piquenique Vídeo 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 Frequentemente Frequentemente Diversão 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 Eu vou Eu vou Eu vou Noite Noite Navio 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 Perto 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 Precisar 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 Chuva Chuva Fogão 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 Doce 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 Gentil 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 Caminho 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 De Grau De Grau De Grau De Grau Brillante Brilhante 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 História 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 Pulvisão 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 Boca 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 Jogos 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 Fogão Fogão Doce Doce Gentil Gentil Caminho Caminho Degrau 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 Brilhante Brilhante História 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 Televisão Televisão Boca Boca Jogos 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 Par Terra 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 Pintura 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 One 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 Sentar Pescoço Sesta Acertar Acertar Ano Ano Terra Terra Pintura Pintura Boné Boné Tarde Tarde Sentar Sentar Pescoço Pescoço Cesta Cesta Acertar Acertar Soru 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 Pequeno Chegás 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 Clima 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 Fumaça 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 Plantar 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 Pausa 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 Acampamento 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 Oeste 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 Mover 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 Choro Choro Pequeno Pequeno Chegar Chegar Clima Clima Fumaça Fumaça Plantar Plantar Pausa 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 Acampamento 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 Oeste 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 Mover 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 Questão 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 Aprender 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 Ligaço 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 Lugar Lugar Trazer 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 Capitão 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 Numer Número 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 Março 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 Rico 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 Experimentar 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 Milhão 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 Questão Questão Aprender Aprender Lugar Lugar Trazer 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 Capitão 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 Número Número Março 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 Mulhão Mulheres 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 Gritar 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 Vermelho 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 Virar 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 Viazo 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 Ontem 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 Pai 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 Pesado 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 Ang ways Pesado Pesada Pesada 戰 Pesada Pesada Guerra Mulheres Mulheres Gritar Gritar Vermelho Vermelho Virar Virar Viazo Viazo Ontem Ontem Pai Pai Pesado 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 Cidade Cidade Guerra 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 Sem 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 Louco 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 Parc 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 Largo 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 Nariz 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 Forte 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 Livre 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 PATIM 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 ESTA NOITE ESTA NOITE ESTA NOITE ESTA NOITE SEMPRE SEMPRE SEM SEM LOUCO LOCO PARQUE PARQUE LARGO LARGO NARIS NARIS FORTE FORTE LIVRE LIVRE PATIM PATIM ESTA NOITE ESTA NOITE LOGAR COLOCAR LOGAR COLOCAR LOGAR COLOCAR LOGAR COLOCAR DOMINÁRIA 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 VIVER 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 Darf 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 Snorita 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 Difícil 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 Abrir 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 Cidade 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 Cadeira 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 Sombrio 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Luminária Luminária Viver 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 Darf 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 Senhorita 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 Dificio 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 Abrir 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 Cidade Cidade Cadeira 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 Escola 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 Genela 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 Cresceres 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 Madeira 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 Aguarde 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 Carimbo 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 Puxares Pugares 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 Motor Pivrum 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 Escola Escola Genela Genela Crescer Crescer Madeira Madeira Aguarde Aguarde Carimbo Carimbo Puxares Puxares Pugares Pugares Motor 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 Livro 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 Era 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 Doente 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 contar 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 pé 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 carta 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 macaco 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 borda 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 placa 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 tiro 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 rir 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 era era doente 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 contar contar pé 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 carta carta e a Dollar Tiro Rir Rir Grenf 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 Ocupado 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 Corre 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 Enfermeira 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 Esperar 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 Registro 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 Postar 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 Me diz Me diz Me diz Me diz Mentira 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 Cassete 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 Greve Greve Ocupado Ocupado Corre Corre Enfermeira Enfermeira Esperar Esperar Registro Registro Postar 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 Me diz Me diz Mentira 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 Cassete Cassete Metade 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 Uvã Ouvã 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 Para 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 Rainha 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 Buraco 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 Chavo 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 Diente 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 Bebe 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 Chão 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 Sonho 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 Metade Metade Vem 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 Para Para Rainha Rainha Buraco 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 Chave 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 Dente 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 Bebe 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 Acontecer Acontecer Caso 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 Segue 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 Suave 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 Início 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 Fim 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 Novamente 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 Doces 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 Escrever Lago 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 Acontecer Acontecer Caso 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 Segue 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 Suave Suave Início 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 Fim 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 Novamente 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 Doces 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 Escrever 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 Lago 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 Sim 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 Gostar 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 Qualquer Qualquer Nota Rosa Fique 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 Exercício 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 Dinheiro 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 Medicum 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 Abaixo 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 Sim Sim Gostar 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 Qualquer Qualquer Nota Nota Rosa 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 Fique 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 Exercício Exercício Dinheiro 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 Médico 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 Abaixo 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 Apagador 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 Pegar Último 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 Manter 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 Bilhete 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 Lá 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 Lão 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 Lá 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 Lão Caminhava, 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 cozinhar, cozinhar, cozinhar. Apagador, apagador, pregar, pregar. Último, último, manter, manter. Bilhete, bilhete. Lá, lá. Longo. Longo. Luva. Luva. Caminhava. Caminhava. Cozinhar. Cozinhar. Lábio. 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 Jovem. 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 Ganhar. Prazer. 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 Um... Prazer. Afruguete. 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 Estrela 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 Sobre 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 Sujo 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 Sino 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 Jardim 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 Lábio Lábio Jovem 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 Ganhar Ganhar Prazer 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 Afroguete Afroguete Estrela Estrela Sobre 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 Jardim Do que? Do que? Do que? Do que? Botão 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 Seu 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 Teste 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 Cabeça 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 Clube 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 Pinho 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 Coração 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 Vanda 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 Flor 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 Do que? Do que? Coração 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 Período Período de Férias Com licença Com licença Com licença Com licença Leva 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 porta moeda 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 batata 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 evu 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 pleno 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 longe 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 período de férias período de férias período de férias com licença com licença leva 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 em breve em breve em breve porta porta batata moeda 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 batata 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 avô avô plano 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 longe 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 selva 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 casar 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 mesa 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 mata retorna 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 fresco 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 Viagem 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 Pedra 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 Buaneca 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 Pronto. Selva. Selva. Casar. Casar. Mesa. Mesa. Retorna. Retorna. Fresco. Fresco. Viagem. Viagem. Pedra. Pedra. Boneca. Boneca. Baixa. Baixa. Pronto. Pronto. Tempestade. 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 Nunca. 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 Ponce. 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 Primo. 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 Mnina. 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 Por. 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 Inverno. 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 Verde. 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Responda. 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 Tempestade. Tempestade. Nunca. Nunca. Ponte. Ponte. Primo. 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 Menino. 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 Por. Inverno. Inverno. Verde. Verde. Porquê? Porquê? Responda. Responda. Sair. 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 Água. 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 Deve. 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 Lavo. 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 Ponto. 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 Calça. 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 Loja. 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 Mar. 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 Vizir. Vizir. Dizer. Dizer. Lavo. Lavar. 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 Seir. 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 Água. Água. Deve. Deve. Lavo. 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 Loja. Mar. Mar. Dizer. Dizer. Lavar. Lavar. Avião. 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 Esporte. 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 Rocha. 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 E. 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 Gastar. 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 Cor. 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 Prata. Pet. Prata. 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 Veja. Veja 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 Cartão 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 Nome 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 Avião Avião Esporte Esporte Rocha Rocha I I Gastar Gastar Cor Cor Prata Prata Veja Veja Cartão 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 Nome 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Peão 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 Escritório 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 Ter 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 Lembrar 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 Tubo 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 Tigre 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 Mudança 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 Espelho 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 Terminar 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 Jardim Zoológico Jardim Zoológico Leão Leão Escritório Escritório Ter Ter Lembrar Lembrar Tubo Tubo Tigre Tigre Mudança Mudança Espelho Espelho Terminar Terminar Test你在 Terminar E Tem 뛰 Terminar Terminar